Esse vídeo é um oferecimento Galápagos Jogos E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes, vamos um recado rápido aqui Rapaziada, é fundamental você se inscrever nas redes sociais do Aftermath Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá e procura por AftermathBG e segue a gente É conteúdo diário, tem sempre um stories das jogatinas E eu bato papo com vocês por lá pra me ajudar a criar pauta pro Conselhos Lúdicos Então não perde tempo e segue a gente E se você ainda não curtiu a página no Facebook, procura por AftermathBG lá também e curte a página Lá é um compilado de conteúdos que sai no YouTube e no Instagram Você fica por dentro de tudo que tá rolando E vamos deixar de papo e vamos falar do jogo de hoje, ó Riff, tá chegando no Brasil pela Galápagos Jogos Do designer Emerson Matsushi É um jogo de 2 a 4 jogadores que vai demorar entre 30 e 45 minutos E as mecânicas são construção a partir de modelos e gestão de mão Qual é a pegada do Riff? Cada jogador deve montar o seu coral E você vai fazer isso pegando as cartas disponíveis na mesa E depois você vai jogá-las na mesa pegando as peças que elas te liberam E pontuando de acordo com o pattern que você tem na carta Então sempre vai ser um desafio você pegar peças e pontuar com o que você tiver na mesa E o jogo vai se desenrolando até que uma pilha de corais acabe ou o deck de compra termine Vamos pro bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes pra vocês Cada jogador recebe um tablô, 3 pontos de vitória e 2 cartas de Riff virada pra baixo Você vai escolher uma delas pra ficar e a outra você vai descartar Essa carta é a primeira carta da sua mão Depois disso cada jogador vai pegar uma peça de cada coral E distribuir no centro do seu Recife Feito isso, 3 cartas vão ser abertas no centro da mesa E uma quarta carta fica aberta no topo do deck de compras No seu turno você pode fazer duas jogadas Comprar uma carta disponível da mesa ou do topo do deck Ou jogar uma carta da sua mão Pra comprar uma carta do centro da mesa basta você escolher e pegar Se você quiser pegar uma carta do topo do deck Você precisa pegar um ponto de vitória E colocar em cima da carta que tiver a menor pontuação de pontos de vitória No caso essa aqui é a 2, você coloca o marcador aqui E pega essa carta pra você Se você for jogar uma carta da sua mão A parte de cima diz quais são as peças que você vai pegar do pool de corais E embaixo qual é a combinação que você tem que ter pra poder fazer a pontuação Nesse caso eu pegaria duas peças amarelas E pontuaria pra cada Recife meu que tenha um verde no topo E pelo menos duas peças empilhadas No caso eu não tenho nenhuma Então se eu baixar essa carta Eu só pego as peças e não faço a pontuação dela Então eu descarto essa carta O descarte é pessoal de cada jogador Pego duas peças amarelas e coloco no tabuleiro Eu posso colocar da forma que eu quiser Inclusive empilhando em cima de iguais Ou de diferentes Agora caso eu faça essa carta E tenha a combinação de vitória Eu continuo pegando os dois amarelos E tenho que primeiro posicionar no tabuleiro E depois eu vejo a condição dos pontos Eu tenho que ter o topo verde Porém tem que ter duas peças empilhadas Essa aqui está empilhada em cima de um verde E essa outra está empilhada em cima de um roxo Não tem problema nenhum Eu ganho cinco pontos de vitória As cartas não possuem muita dificuldade de entendimento Você só tem que ficar ligado na numeração e nas cores que ele te pede Essa aqui vai te dar dois pontos de vitória Para qualquer pilha Com três peças De qualquer cor que você tenha Então aqui nesse caso Eu tenho uma, duas, três pilhas Com três peças empilhadas De qualquer cor Eu ganharia dois pontos de vitória Para cada pilha dessa Nessa carta eu ganho três pontos de vitória Para cada combinação de amarelo e laranja adjacente Ela não tem nenhuma restrição de altura Então esse amarelo que tem duas peças Pode participar também Então aqui eu ganharia três pontos por essa combinação Ganharia três pontos por essa combinação E três pontos por essa combinação Quando você combina Você vai gastando as combinações Por exemplo Esse amarelo não combina com esse laranja Porque você já usou esse laranja Para combinar com este amarelo aqui Com três combinações Eu ganharia nove pontos Existem cartas que pedem um empilhamento De até quatro peças E com uma cor específica Nesse caso Eu tenho um empilhamento de quatro peças E com um verde no topo Então eu ganharia cinco pontos de vitória Lembrando que quatro É o máximo que eu posso empilhar No meu coral O jogo termina Quando acabam as cartas de compra Ou quando uma pilha de peças terminar Qual é a minha dica Para quem vai jogar Riff pela primeira vez? Sempre que você jogar uma carta Tente pontuar alguma coisa Nem que seja para fazer a pontuação mínima Dois, um ponto Mas evite jogar cartas Só para pegar peças E ignorando a pontuação Isso pode definir a sua posição No final da partida Então se você não tem como pontuar Na carta que você está jogando Eu recomendo que você compre cartas Lembre-se que você só pode ter No máximo quatro cartas na mão Então faz um planejamento Para quando você for jogar cartas Você consiga pegar peças importantes E consiga pontuar E o que eu achei do jogo? Para começar Minha nota é 8.3 O Riff já chega entrando na lista Dos melhores abstratos que eu já joguei Para mim Ele é uma ótima experiência tátil Porque as pecinhas têm várias formas diferentes E é bacana de ficar pegando E uma ótima experiência visual Cada partida que você for jogar Você vai fazer um coral diferente E você vai querer ficar tirando foto de tudo É bem maneiro Mas vamos falar da parte estratégica O esquema das cartas É sempre ter duas funções A parte de cima É a peça que você pega E a parte de baixo É a pontuação que você faz De acordo com o seu tabuleiro Deixa o jogo bem desafiador Você tem que tentar Otimizar ao máximo a utilização delas Para ter um bom rendimento no jogo E nem sempre as peças que você vai conseguir pegar Vão te ajudar a fazer outros patterns Para pontuar na próxima carta Então você vai ter que ficar bem atento Na gestão da sua mão A ordem com que você vai executando as cartas É fundamental Para que você consiga as peças E coloque elas na mesa E lembre-se Você primeiro coloca as peças Para depois pontuar Isso faz uma diferença absurda E fica ligado Que às vezes vale a pena Você colocar um ponto de vitória Na carta de menor pontuação Para pegar aquela carta Que está no topo do baralho Na maioria das vezes Você troca um ponto de vitória Por cinco ou seis pontos de vitória Então por mais que seja um jogo abstrato Com regras simples Ele é super elegante Na profundidade estratégica dele E eu fico muito feliz com isso Porque é muito bom ver jogos abstratos De alta qualidade Sendo lançados no Brasil O azul está aí para comprovar isso E tomara que a Galápagos Consegue esse ano Lançar o Riff no mercado Para a gente coroar Como um ano que os abstratos bombaram Então vamos ficar na expectativa Para que a Galápagos Consiga lançar o Riff Antes do final do ano E no Natal Todo mundo jogar um jogo Colorindinho e bonitinho na mesa Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Queria agradecer a Galápagos Por liberar esses jogos Para a gente poder jogar E fazer review Valeu galera E se você ainda não segue O Aftermath no Instagram Vai lá e procura Por Aftermath BG E segue a gente Curte e compartilha Para ajudar na divulgação Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito A gente precisa aumentar O número de inscritos no canal Assiste esses dois vídeos Aqui do lado Um forte abraço e valeu E beijo para quem é de beijo E aí E aí E aí E aí E e aí E aí E aí Tchau.